Pai e Mãe Pai e Mãe Pai e Mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura beleza Jás A luz de um grande prazer é Irremediável neon Quando o grito do prazer Acertar o arreveillon O luap, estrela do mar O sol e o dom Que sapo um dia A fúria desse fron Virá lápida Um sonho até gerar um som Como querer caetanear O que há de bom O luap, estrela do mar O sol e o dom Que sapo um dia A fúria desse fron Virá lápida Um sonho até gerar um som Como querer caetanear O que há de bom O sol e o dom Pudududududududududududududududududududududududududum I Tururun turrut Sararabur rep Sararabur rep Sararabur wa da